Ministrando a palestra de português, os enunciados, suas implicações e complicações, vamos entrevistar agora o professor Márcio Coelho. Olá professor, quais foram os principais temas abordados em sua palestra? Eu fiz abordagens sobre as questões em geral, a diferença que existe de banca para banca, como é que eles têm que se posicionar, como é que eles têm que analisar cada tendência das bancas. O senhor acredita que a interpretação de textos é cobrada da mesma forma, de banca para banca? Ela é cobrada diferentemente. Algumas bancas trabalham mais com a interpretação de texto, enquanto outras trabalham mais com a compreensão de texto. É importante salientar que o candidato deve prestar atenção aos detalhes do texto, prestar atenção aos detalhes do enunciado e prestar atenção aos detalhes das opções, porque estão pegando hoje no detalhe, não precisa ter grandes conhecimentos, é prestar atenção letrinha por letrinha, palavrinha por palavrinha. Como o senhor, um especialista em concurso, analisa um evento como esse, de a gente estar promovendo o ingresso no serviço público? Mais uma vez, a Folha de Direito está de parabéns. Primeiro que esse evento vem abrir portas para o pessoal que está começando a se envolver com o concurso público, a conhecer esse universo chamado concurso público. E nada melhor do que juntar pessoas especializadas para discutir isso aí. E para o pessoal que tem experiência, é bom para atualizar em relação ao que está acontecendo com as bancas e com os concursos.